Esse Amor Branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em breveiro você vai Mas se quiser padificar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais Que areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em breveiro você vai Mas se quiser padificar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais Só um pouco mais E vem da mão